Sejam bem-vindos novamente, a gente vai começar, eu queria mostrar para vocês aqui que a gente, quando a gente tiver uma base de dados maior, isso impacta muito numa rede neural. Então quanto maior a quantidade de dados que eu consigo inserir como entrada na rede, isso gera um treinamento melhor e com um treinamento melhor, o ajuste dos pesos se torna mais preciso, a gente consegue depois avaliar a rede de um jeito mais eficiente. Aqui é o link que vocês podem baixar o código-fonte de hoje, esse é a base de dados que a gente vai usar, então vocês podem baixar aqui um arquivo zip com as imagens, é bem grande, são 25 mil imagens, a gente tem metade para cachorros com label 1 e metade para gatos com label 0, são os rotos que a gente usa. Então aqui eu plantei um gráfico só para vocês verem a quantidade de imagens que a gente tem de um de outro. Na prática no computador de vocês vai ter, vão ter duas pastas, uma para treinamento e uma para validação, e dentro delas vocês vão ter uma pasta para cachorros e dogs e uma pasta para gatos e cats. Daí vai ter o nome dog e o número da imagem. Para carregar esse dataset, eu estou dizendo aqui qual é o meu diretório corrente, trainimages, esse é o nome da minha pasta, e aqui eu estou pegando a pasta train de trainimages e a pasta validation que também está dentro dessa pasta. Dentro desses dois caras eu tenho cats e dogs, é isso que eu estou fazendo nessas duas linhas aqui, então eu estou construindo o caminho que é trainimages, traincats, trainimages, traindogs, trainimages, validationcats, trainimages, validationdogs. Aqui eu peguei todo o meu diretório, aqui eu estou mostrando os dez primeiros itens que eu tenho, as dez primeiras imagens de cada diretório e a quantidade total que eu tenho de imagens dentro de cada um. Na hora de carregar essa informação, eu posso fazer aquele plot que eu falei antes, só para testar e ver se está funcionando, então aqui eu posso ter uma lista de categorias e nome de arquivos. Então aqui eu estou plotando um código de barras, é isso que eu faço aqui, no qual eu estou contando a quantidade de itens que eu tenho da categoria 0 e que eu tenho da categoria 1, usando a cor vermelha e a cor azul. Esse código aqui eu estou usando para plotar, fazer um subplot de cada imagem que eu tenho, para montar algo semelhante a esse, só para a gente ter uma ideia de qual é a base de dados através de código. E na hora de definir o nosso modelo, a gente vai ter algo, a nossa arquitetura vai ser assim. Então eu vou ter a imagem de entrada, eu vou ter uma, duas, três camadas para extração de características e por fim a camada densa para classificar, que vai ser achatada. Então aqui a gente vai ter, que eu chamei de primeira camada, a gente vai ter a convolução, a normalização dos dados, o pooling para diminuir a imagem e o dropout, que eu não falei até agora, a gente não usou ainda, mas essa camada de dropout é para alguns neurônios que não estão aprendendo, para ele desconsiderar eles. Então a gente diz uma porcentagem que a gente quer desconsiderar dos neurônios atuais. Então a gente vai ter uma camada como essa, uma, duas, três semelhantes, para ir reduzindo o tamanho da imagem e aprendendo as características e os pesos dos filtros. E depois achatar os dados, usar dropout novamente, e classificar com uma probabilidade de ser um cachorro ou de ser um gato. Na camada de entrada, aqui na primeira camada, a gente, a imagem vai ser de 64 por 64 bytes, o que significa 4.096 bytes. Então a gente vai ter um vetor desse tamanho. Aqui o código para representar, então a gente tem essa primeira camada, que é a camada 1, que a gente tinha na imagem lá. Então aqui eu tenho uma convolução de 32 bytes, de 3 por 3, ativação relu, para tirar os negativos. E aqui eu estou dizendo o tamanho da minha imagem, essas constantes eu defini antes no código. Aqui eu estou adicionando uma camada de normalização, uma de pooling, 2 por 2. Então ele vai fazendo na imagem de 2 por 2, matriz de 4 elementos, 2 por 2, vai navegando na minha imagem e pegando o valor maior byte que eu tenho ali de pixel. E aqui eu estou dando um dropout de 25% dos neurônios. A mesma coisa para os de baixo. Então aqui vai para a camada 2, camada 3, a gente vai adicionando e na ordem ele vai criando. E por fim, a camada achatada, no qual eu tenho 512 neurônios todos conectados, por isso que a gente chama de denso. Então a gente tem conexão de 1 com todos que a gente tem ali nessa camada. E por fim, a ativação que a gente vai ter aqui, a gente vai dar um dropout de 50% e vai ter 1 neurônio somente, no qual a gente vai usar o sigmoide para dizer se ele tende a 1 ou se tende a 0. E na hora de compilar, usei a entropia cruzada binária, porque a gente vai definir só 2, classificar entre 2 elementos, cachorro e gato. O RMS próprio que a gente já usou, com essa taxa de aprendizado. E a métrica que a gente está usando aqui é a curácia. Então aqui o sumário, um resumo das nossas camadas que a gente tem e a relação com aquela imagem que eu tinha antes. Então os primeiros elementos, a primeira camada que eu tenho aqui, eu tenho essa quantidade de elementos, vocês vão vendo que vai reduzindo. Conforme a gente vai adicionando e vai fazendo o pooling, a quantidade de elementos diminui para que a gente consiga ter uma camada achatada desse que é grande, porque a gente multiplica todos esses elementos aqui. Então se eu não tivesse essas camadas aqui, eu ia ter que multiplicar todos esses elementos, ia dar um valor muito alto. Na hora de preparar os dados, a gente vai usar o Image Data Generator, que nem a gente usou na última aula. Agora, principalmente, é que isso é muito mais útil ainda, porque antes a gente tinha poucas imagens, né? Mas agora com essa quantidade grande demais, se eu fosse fazer isso na mão, separar os arquivos, ia dar muito trabalho. Então aqui a gente já está normalizando os dados. A partir do nosso diretório de treinamento, o nosso gerador de treino, que vai usar classificador binário, com a quantidade de batch que eu defini antes também no código, e com o tamanho de altura e largura da imagem, que eu também defini como constante no início do código, que vocês podem acessar no GitHub. Fiz a mesma coisa para validação, crio um gerador para ele também. E aqui eu estou usando o modo, a função fit, com o nosso gerador de treino, no qual eu digo quantos passos eu quero por época, quantas épocas, 15, quantos passos de validação, e qual é o modo de verboze, para verificar o que está acontecendo na nossa execução. E aqui eu estou acessando a acurácia, o valor dela, o erro, plotei esses dois valores para eu ter uma ideia de como é que se comportou a minha rede, no caso da acurácia e do erro. E aí vocês podem dar uma olhada e notar que, nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem depois de duas épocas, nada funcionou na nossa rede, então ele não conseguiu aprender mais nada, tanto no erro quanto na acurácia. Então a gente teve overtraining, aqui a gente treinou por nada, depois de duas épocas. Agora, olha a diferença que vocês têm se vocês usarem uma base de dados pequena do que se vocês usarem uma base de dados grande. Então aqui é o resultado, usando uma base de dados com 25 mil, ao invés dos... Aqui eu tinha... Aqui eu tinha mil gatos e mil cachorros, nesse teste inicial. Então, usando os 25 mil, olha a diferença do erro e a diferença da acurácia que a gente tem. Quanto mais próximo o treinamento e a validação forem, os duas gráficos em linha aqui forem próximos, indica que a gente conseguiu treinar de uma forma correta. Aqui, para fazer a predição finalmente, então a gente tem aqui... Aqui eu já mostrei esse código antes, a gente está percorrendo todos os arquivos da pasta que tem nessa pasta que eu tenho de teste, de teste, das imagens de teste, que são com extensão JPG. E aqui eu estou percorrendo cada uma das imagens, aqui eu estou plotando elas, e... Além disso, estou usando a classificação. Então, finalmente aqui eu carrego a imagem, transformo ela para XY, crio um vetorzinho, faço a predição, e aqui eu vou dizer... Aqui eu inicializei como cachorro, por padrão. Então, se o meu resultado deu maior que 0,5, eu vou dizer que é um cachorro mesmo. Caso contrário, eu mudo a categoria para gato. Se deu menor que 0,5, escrevo que é um gato. E aqui eu estou contando a quantidade de gatos e cachorros. E a gente está fazendo aqui toda vez um subplot, e no final a gente vai mostrar a quantidade total de cachorros e gatos. Então, a gente tem aqui, ó... No meu teste, que eu usei aqui como validação, como teste, a gente teve um total de 5.032 gatos, 7.468 cachorros. Então, vocês podem testar e ver se vai dar parecido com o meu. Teste. E aqui no final a gente plota essa classificação em barra, com vermelho para gatos e azul para cachorros. Aqui é uma diferença entre usar aquela base de dados do Kaggle, de 25.000 imagens. Então, a gente tem essa classificação para predição. Para as mesmas imagens, só que com a gente treinada com os 25.000, a gente tem alguma coisa nesse sentido, que é bem mais parecida com a realidade. Aqui alguns links. Então, aqui vocês podem baixar os dados desse dataset e já dar uma olhada em alguns exemplos ali, que as pessoas podem programar no Kaggle, alguns códigos no próprio site e fica salvo lá. Aqui um exemplo de como usar essa base de dados. Aqui aquela ideia do Jupyter Notebook para vocês poderem programar no próprio link, no navegador. e aqui um link que fala sobre aquela camada de normalização de batch. Então, o exercício que eu acho legal é vocês tentarem usar essa base de dados de 25.000. Eu mostrei os resultados, mas vocês podem tentar fazer isso. Aqui tem um link para vocês darem um start no exercício. E muito obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal, deem um like e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?